Nada tem mais valor, então eu peço que venham aqui. Severino Ninho, um minuto. Senhor Presidente, eu quero dar conhecimento aos motociclistas de todo o Brasil que a Comissão de Defesa do Consumidor acabou de aprovar em tempo recorde o nosso projeto 7172 de 2017, relatado pelo deputado Ricardo Zá, que determina que a cobrança de valores em estacionamentos sejam para motos, sejam inferiores, ou seja, a moto ocupa um espaço menor em qualquer estacionamento. Obviamente, não podem cobrar um preço igual ao automóvel. E em Pernambuco, em Recife, a moda é esta, cobrar dos motoqueiros o preço igual a um veículo. De modo que esse projeto foi aprovado hoje na Comissão de Defesa do Consumidor e eu agradeço aos colegas da comissão e apelo para que o projeto ande rápido a fim de que se acabe com essa justiça dos motociclistas pagarem igual aos automóveis nos estacionamentos do Brasil. Muito obrigado. Vamos divulgar na voz do Brasil.